Eita gente boa, estamos aqui na feira ainda, ainda estou na feira, aproveitando a feira que encontrei um amigo de infância lá no Mucambo Carlos de Afonso É, Carlos de Afonso vim lá, pequeno Filho de Grisserina É, Grisserina que é dos machados, machado, olha os machados Eu vim de Brasília, terra distante daqui, sou filho de Imburana, sou filho de pedra solta, eu sou filho de Itapetim É, e a poesia chegando também Chegando também, e galego, é o caba que anima a feira É, é galego Um abraço para vocês, que fica com Deus É, e vai perguntar pelo menos o preço da batata aí E quanto é o preço da batata? O batateiro, a batata, quanto é o quilo? Olha, a batata é 3 e a bacia é 2 Olha a batata, olha o batateiro É, aqui Epa, voou o negócio aqui Bota uma cuia para mim, para me levar É só a nota dele, é não, é claro, do bicho Pensei que era uma nota de 50 reais Vicente Paulo, eu estou Aqui, olha Eu estou Bota uma 2 reais Eu não, Vicente Paulo, eu levando uma batata E 3 reais Olha a batata aqui, vamos Carlos está comprando batata aqui Isso Ele nunca comeu batata, ele não sabe o que é Não, não sei não Não sei o que é a fininho Ah, uma onça Ao vivo Quem dera fosse um peixe Não era Não era uma onça pintada Vicente Paulo, conhecido demais Um abraço lá para Cabeção em Brasília É, o Cabeção Lá fora em Samambaia Ele mandou você dar um alô para ele, Vicente Paulo Tu sabe qual é a música que ele não gostava Olha, é difícil Acho que ele gosta Você viu o Cabeção por aí Eu não Eu não vi não Você viu o Cabeção por aí Eu não Eu não vi não Cabeção em Brasília é para você, Cabeção Vicente Paulo, Vicente Paulo, ao vivo Eita Youtuber Estou indo, Vicente Vai provar da batata do... Hoje eu vou provar da batata Não tem um real aí Não tem um real, não tem nada Não tem um real Então deixa Vicente Paulo, foi um prazer Valeu Fica com Deus Olá É o Melado É o Melado Inácio Melado Felicidade Valeu É o rei da lancha, Vicente É Cabeça branca aí Cabeça branca aí Mandar um abraço para o camarada Cabeça Cabeça Já foi encalçado por trás Já viu o homem bonito hoje Se você não viu o homem bonito, veja eu Ai meu Deus Vira para o outro lado, Galego Quer caçar a posição para o Galego Não, você está no escuro Aí sim Aí sim A gente só vê o Galego de noite É isso aí que está conhecido Brasília, o cara disse que viu o Galego Brasília viu eu, rapaz Mas não foi roubando galinha não, lembra? Foi Ele disse, cadê o Galego que anima a feira Onde ele está ali? O Galego O Galego está fudido O Galego é novo, alisou É Galego Ele só está lavando os corpos Olha a situação Mas Galego O Galego agora para a frente Ele só está levando coca e bandana Que é barato É É Está levando coca e bandana Já acabou o seu boleto Já foi, agora é baldo Graças a Deus Três por vinho É barato É barato Ô Vicente, leva os baldos para a mulher Rapaz Carrega a água Tá bom o baldeiro Vai buscar Luiz e o Francisco Ele está seco aqui É Mas Você traz 60 litros de água Ele está levando 60 litros agora 100 litros Vicente Pergunte se por favor Ter uma ajeitada nele Sim É um viado rico Vicente O segredo do negócio é esse É casar com o rico Casou com quem? Casei com o Vicente Oxê Foi com o cava da batata do Teixeira não? E o cava da batata é doido Eu estou traindo o cava da batata Agora o batata O batateiro agora Num pau ele tem que comer coco O batateiro está mais bonito Mais doido Mais bem vestido Olha como ele está bom Agora ele mastiga Dei de manhã É rapaz Ele está com uma vaca velha Rismoendo Você já está mais bonito Com vaca velha E mulher gosta de que Vicente? Ah rapaz Segundo Mulher gosta de dinheiro Já deu a música velha ali Eu fui para lá Por isso que eu não Daqui para lá Eu só pego o vulto do preço Vai para Teixeira Vicente Vai já Bebinha vai começar ali Vai para primeiro Eu trouxe ali para o Bebinha Vai começar Depois ele pega Queira fazer É fazer roda Aí vai brigar de abrir a roda Oxente Chega meu filho Dois reais Chega Mas rapaz Agora o cabra se anima Aqui 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 Filma aí quem traz a caixaça Para o cabra Filma um homem bonito aí Olha Filma um homem bonito aí Alemão O povo lá Para o cabra é Peu Olha aí Quem já mora ainda é Peu Olha o cabinha aí que Peu fez Olha o cabinha ó Eita A cainha que roda aí na cabeça E a trouxa na cabeça Filma você não é a trouxa do peu na cabeça É a trouxa Por que tu cair viu Eita meu Deus Aqui Essa hora só dá para fazer comentários mesmo Porque Olha Não vendo nada Mas vai fazer o que né Só dá para fazer comentários Mas vai fazer o que O cabra quando tu cai na idade tu faz é mais nada Só contar o que já fez Eita galego É Tava aí O cabra não sai da brincadeira Ele tem que ser o contrário Vicente Poxa Marinho o contrário É É Ré para trás Eu já vi que para todo pé velho cansado Tem um chinelo que dá certo para ele né É 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 Agora Desligasse o som É Ali Ele é o som Comendo coco com rapadura Tudo que os outros deram Ele tem uma rapadura Chegar em casa é uma briga Ó Ali ele Veio Deu rapadura a ele E o galego deu os cocos Foi Aí ele também mastiga desde manhã Aí Ele está comendo os cocos Que ricardo empurrar mano lá do lado lado lá ó E nem se abaixa viu Galê Não Se abaixa é tudo de pé O homem da batata O batateiro É o tarado de Teixeira Batateiro de Teixeira Hoje eu vou saber onde é que ele compra essas batatas lá Porque Diga aí que eu virei homem Parei de beber E parando de beber virou homem É Uma, duas, três, cinco Também escolha Hein Queijós está bebendo Mas tem que brincar mesmo Chega pra cá que está se acabando Se tu quiser escolher aqui eu faço quatro no quilo Galego aqui ó Quatro no quilo mesmo Estou vindo quatro Vamos aproveitar o restinho do Tabira Ruim não é não viu moço Pode levar Se for ruim passa pra não que deva o seu dinheiro Viu Ô Vicente Já me escolhe um bonito hoje Diz aí o último verso que foi embora Ô meu filho Eu cantei tanto que perdi a memória Eu estou cantando pouco demais Que aí eu engavei O galego tem que aproveitar o galego Que o galego Demora a vir viu É Mas que eu me ajudo com os viados lá Ele vem quando eu me empare Quando ele quebra Aí ele vem Ele vai e ganha o dinheiro Quando eu arrumo um viado rico Aí ele me dá um dinheirinho Eu venho com as coisas Ele não quebra mais não Que ele arrumou um viado rico Foi o Cabo de Teixeira da Batata Fui assim Teixeira da Batata Tchau Tchau